Antes de entrar na guarda, vi muitas pessoas falar mal, que era muito difícil, mas depois que eu entrei, eu comecei a gostar, porque a gente aprende muitas coisas boas, e tipo, andar na linha, fazer tudo certo, respeitar nossos pais, e quando faz alguma coisa de errado, tem alguma prenda para ensinar o que é certo, e entrei para poder ter uma autorização, para poder arrumar um emprego bom, e de ser eu já vou juntando dinheiro para quando eu quiser me formar, ajudar minha mãe. Queria capacidade ou não? Eu vou querer me formar para advogado, bom bombeiro, alguma coisa assim. No Santos, com 14 anos, eu só entrei na guarda do menino, porque eu achei muito interessante, porque as pessoas falavam que era difícil, eu falei, eu vou tentar. Seu sonho para o futuro? Quero ser jogador de futebol. 13 anos, e antes de eu entrar, eles falavam mal, falavam que era difícil, que se isso tinha que ser uma posição, que eu não ia conseguir, aí eu quis entrar por motivação do meu irmão, que ele me chamou para não tentar, aí eu entrei para tentar arrumar um serviço para mim, e eu pretendo fazer faculdade de agropecuária. Entido! Cobre! Ferre! Agora vocês serão liberados, o resto do pessoal que não falou vai falar numa próxima oportunidade. Vamos! Comprado, fora de fogo! Guardar, mirim! Marcos, mirar todo o Brasil!